De La Cruz Brainstorming Studio Gavião foi feito rei Brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Eu me apresentei E no sentimento não Eu me apaixonei Vi ao feito gavião O sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vida gastei Aos 21 te encontrei Seja bem vinda E jamais se viu coisa tão linda Tanta comigo porque ainda Muito tempo pra viver E nossas vidas Vaziadas em causas perdidas Mas procurando saída Ou procurando esquecer E cada vez que eu olho Nos teus olhos de espelho Com desejo Eu te beijo E me vejo Decretando o fim Tão simples Tão simples como fogo Eu tão novo Não sabia Só queria E de novo Não se abalar Não se abalará por pouco Amaremos Feito loucos Será livre Como nunca E sorrir Como sempre Reinaremos Por direito E que assim seja Feito Minha linda A gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz Tô pronta Vem Eu já parti pra te buscar É nóis Tô indo a cem Hoje é só e você Já é e mais ninguém Minha linda A gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz Tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis Tô indo a cem Hoje é só e você Já é E aí mina O tempo corre Enquanto a gente brinda Meu coração se abriu E disse pra você Bem-vinda Parece meio cedo Nem um ano ainda Mas cada dia que passa Eu vejo que esse lance E vinga Tão linda Me deixa mais Louco que pinga Eu sou Valete Ela dama o nosso amor coringa Nada acabará Com o nosso jogo Nem mandinga Foda essas diferenças Tudo bem Ela é provida Suinga E vem logo pra cá Ficar comigo Hoje é só você e eu Já avisei pros meus amigos Não rolela em grumar E meu sol não pega Então desligo Torra um deixar fluindo Depois partir pro meu abrigo O que puns é castigo Pra nós é bom demais Internação no quarto Tranquilão sem night Dia junto Tudo junto Após o programinha light Tira a roupa Apaga a luz E vamos começar o fight Minha linda A gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz Tô pronta vem Eu já parti pra te buscar É nóis Tô indo a cem Hoje é só e você Já é E mais ninguém Minha linda A gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz Tô pronta vem Tô indo a cem Hoje é só e você Já é Já é Já é Já é Já é Quando te abraço Tempo demora E quando liga Já tá Tarde onde cê Tá agora Quando Vou ser Feliz Por que Não agora Baby Só me liga Por que não agora Tem vez que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Como é que alguém entende isso que a gente sente? Vê de momentos que só a gente viveu Vem de momentos que só a gente viveu Vivendo sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Não dá pra evitar Parece a bunda de Anitta e Pablo Vittar O aprendiz aprendeu te amar E esse amor me pôs no nível Kendrick Lamar E Ela falou que eu era um segredo Me compartilhava com algumas amigas Ficou com ciúme depois do que foi feito Hoje ela não são mais amigas E ela falou pra eu ficar direito Eu falei pra ela ficar de lado Ela apontou alguns dos meus defeitos Ah, baby, eu sou todo errado Guerra de orgulho, vaidade Vai se sentir melhor se eu te falar Que tudo que pensa sobre mim é verdade Buscando sempre o que comemorar E eu quero vários motivos pra comemorar Ei, não somos compatíveis Só porque encaixamos Feliz quando procuramos Triste quando achamos Eu já vi essa história em outras folhas A pessoa que tu escolhe Fala que tu só faz mais escolhas E eu só peço que cê fique bem Porque eu tô indo, eu tô indo E eu só peço que cê fique Porque eu fui Despiei Ah, quando o abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá, quando o abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Xa amigo, aconchego Motivo de eu voltar pra casa cedo Minha pele te pede No peito saudade que não se mede Fora do comum Não sou o primeiro mas sei que não sou mais um E a cada gole me estrago Te trago na dor de cada trago Me afogo no seu afago Perdido no labirinto do seu beijo Se teu espelho reflete isso que eu vejo Imperfeições que só aumentam o meu desejo Que delícia Em cada detalhe Estricelulite O toque dos nossos corpos Bomba mais que qualquer hit Quando o abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando o abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Eu faço uma tentativa Mas eu vou fazer um volta É como se a vida acabasse Você vai e vai dar uma seta E aí Eu vou fazer um drama